Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, meu povo, eu estou trazendo um vídeo de Minecraft. Sim, aonde nós vamos fazer vários experimentos com animatronics malvados. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque hashtag Minecraft se vocês querem que eu traga mais aventuras aqui. Tranquilo? Beleza? É nóis. Bom, antes de tudo, eu quero apresentar para vocês o meu laboratório ultra, mega, secreto, sim, sim, sim. Na verdade não é mais secreto agora, né? Porque meio que eu já apresentei para vocês. Então se antes ele era misterioso, escondido, já não é mais, porque todo mundo já está conhecendo. Mas tranquilo, faz parte da vida. E aí, vocês gostaram dele? É o meu cantinho, aonde eu testo animatronics, criaturas que têm vida, sim, que parecem brinquedos, mas não são. Porque são mega perigosos. Gente, assim, esse meu laboratório, ele está meio bagunçado, mas não liga não. Ai, esse olho parece que me persegue aonde eu vou. Eu fico meio assustado, sabe? Mas beleza, tudo bem, já estou acostumado com esses bichos feios. Ai, gente, deixa eu falar para vocês. Onde eu arrumo tudo é aqui. Nesse lugar, Maravigold, que é meu notebook. Aqui eu faço as minhas criações e tal. Aqui é a minha cama, a minha cadeira, aonde eu uso o notebook de vez em quando. Então assim, já apresentei tudo o que tinha para apresentar, não tem muita coisa não. As minhas máquinas, que eu vou começar a vender para o exterior para ficar milionário. Que é máquinas de animatronica, onde tem jogos de animatronica. Então assim, é muito divertido. The Five Nights at Freddy's. Então vai ser muito bacana, para quem quiser jogar e tal. Enfim, aqui tem minha salinha de vigia, para mim ver se meus animatronics não estão invadindo meu laboratório. Não criaram vida. Tem as minhas câmeras de segurança. Aqui tem um negócio que eu uso nos animatronics de vez em quando. Para eles cantar um som para mim, quando eu quero que eles tenham vida. Enfim, eu sou o rei dos animatronics, para quem não sabe. Prazer. Thunder, maravilhoso. Mas, sem mais delongas, eu tenho que mostrar uma coisa muito misteriosa. Mas, antes de tudo, acho mega, 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 mega importante eu vestir essa armadura. Gente, que eu tinha esquecido de pegar, não vou mentir para vocês. Tinha esquecido de pegar, sim. E eu preciso vestir ela, porque assim, a coisa está tensa. A coisa está babado, está perigosa. E se eu não estiver bem equipado, pode ser que eu não responda mais pelos meus atos. Então, vamos lá. Gente, eu levei algumas coisas que eu criei para cá. Sim, são coisas de animatronics, vocês já estão percebendo. São as minhas criações. Nesse baú, eu fiz vários, de vários, de vários ovos. Que são spawns de todo tipo de animatronics que vocês pensarem. Então, a gente vai unir todos os animatronics aqui no Minecraft, tá? Vai dar certo? Não sei, mas vamos olhar para este animatroniczinho de peluxa. Afim de que vai. Eu espero que realmente dê. Eu vou até fechar a porta do meu laboratório, porque pode ser que dê errado. E, gente, outra coisa. Também tem que marcar meu spawn point, né? Porque senão, meus amores, já era. Já era para mim. Porque, por enquanto, eu estava vivendo tranquilamente a minha vida. Mas agora, eu acho que eu já não estou mais. Tem muita coisa espalhada por aqui, né? Eu também fiz alguns armamentos para mim usar nessa missão. Eu não sei se vai funcionar, mas eu espero que funcione. E me ajude também. Então, assim. Deixa eu só fazer algumas coisinhas aqui. E vamos começar pegando todos os ovos aqui de animatronics. Tranquilo. Para a gente estar colocando, spawnando, beleza? Jogar meu óculos fora. Depois eu te pego de novo meu óculos lindo, maravilhoso. Maravigold. Eu acho que é interessante eu subir na árvore. Porque, assim, né? Se eu não subir na árvore, pode ser que dê ruim. Dê um pouquinho ruim. Porque eles são meio gigantes, assim, sabe, galera? Meio gigantes mesmo. Deixar no fácil, porque eu não sou bobo nem nada. Que no fácil já vai ser difícil. Ó, já spawnei um. Vou spawnar outro aqui também. Meu Deus do céu, eles são horríveis. Olha pra mim, pelo amor de Deus. Ai, estão olhando. Oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Agora eu vou spawnar esse Plus Prep. Porque eu não sei nem o que é. Tem muito animatronico que eu não conheço. Eita. Dá licença, meu filho. Que eu queria mostrar aquele pequenininho. Gente, não tá dando de ver o pequeno. Porque, enfim. Vamos colocar aqui também a Toy Chica. Olha a Toy Chica, meu Deus do céu. Que bicha feia. Oi, meu amor. Tudo bem contigo? Caraca, pessoal. Não dá pra crer. Não dá pra crer no que a gente tá vendo, né? Eita. Nossa, eu tive que matar esse pra mostrar esse menorzinho. Foi necessário. Mas olha que coisa bonita que eu criei. É que eu criei vários animatronics. Dá só uma olhada nesse. Vamos spawnar o Toy Bunny? Oi, Toy Bunny. Tudo bem contigo? Ai, eu acho os filhos dele bonitos. O olho charmoso. Ele tem o charme dele. Vamos colocar a Mango. Pre-Mango. Pre-Mango. Olha. Pode colocar nos comentários qual animatronic que vocês mais gostaram. Qual acharam, assim, mais estiloso. Porque eu tô spawnando todos. Eita, que barulho estranho que tá fazendo. Ai, meu Deus. O que que ele tá... Tá me seguindo por quê, meu amor? Tá me seguindo por quê? Quando ficar de noite, vão tudo vir atrás de mim. Certeza. Não vale um tostão. Ai. Fred de Frazebears. White Red Bunny. Ó. Ui, cruzes. Que bicho feio. Esse aqui. Spring Trap. Eu tô spawnando. Ai, parece que eles vêm pra cima de mim do nada. Fico assustado. É um mais horroroso que o outro. Tá repreendido em nome do Senhor. Security Puppet. Puppet. Ó, vocês conhecem esse, né? Esse aqui é muito conhecido por todos. Por todos. Todo mundo conhece esse, eu acho. Ó, ele tá andando. Você não vai no meu laboratório não, meu filho. Eu tô vendo você andando, tá, criatura? A gente tá ficando de noite. Eu já tô ficando preocupado. Mas tudo bem. Starlight Freddy. Vamos colocar ela aqui. So. Oi. Tudo é pouco de cego, querido? Espero que não. Ai, tá andando. Já. Gente, eu falei pra vocês que era ficar de noite. Que os bichos iam começar a andar. Eu falei que ia ficar de noite. E eles iam andar. Vocês não acreditam. Tá realmente complicado agora. Tá realmente muito tenso, sabe? Cara, eles são... Gente, eles são muito fortes. Eu não consigo viver. Ai, meu Deus do céu. Meu Senhor amado. Para. Sai pra lá, bicho horroroso. Ai, gente. Eu tô tentando viver, mas não tá andando. Nossa, eles atravessam a água bem rápido também, né? Será que dá, por favor, pra mim terminar de spawnar os animatronics? É pedido demais. Vocês podem parar de me perseguir, por gentileza. Vamos colocar esse, gente. Cara, ele tá me perseguindo até no... Caraca. Meu Deus do céu. Não tá dando. Mas eu vou spawnando eles daqui mesmo, então. Ui. Calma. Ai, coloquei aquele ali, ó. Vocês estão vendo? Vou ter que... Sei lá. Vou ter que limpar pra spawnar todos. Porque estão se voltando tudo contra mim. Ai, eu não tô gostando. Nossa, até o pequenininho, cara. Pelo amor de Deus. Gente, não vai dar. Então, ó. Já dei uma arrumada. Ó, esse aqui é o rat que eu falei pra vocês. Mostra o rat. Perigoso. Horroroso. Torment Freddy. Tá aqui o Torment Freddy. O horroroso. O perigoso. Vocês já viram que não tem como eu vencer eles. Eu posso estar, assim, incrivelmente bem equipado, como eu estou aqui. Com as armas mais perigosas do mundo. Mas não tem condições. Não tem condições. Vamos colocar o Flux também. O Dog to Dog. Esse cachorão da galera. Se ficar de noite, eu me lasquei. Starlight Puppet. Tem muitos animatrônicos que eu tô colocando aqui. Tô tentando colocar o mais rápido possível. Ai, esse aqui eu acho lindo. Maravilhoso. Nem parece que mata todos. Que barulho bom. Que música bonita. Mini Rena. Mini Rena. Ai, que linda. O bailarino. Bailarina poderosa. Vamos colocar agora a Cindy the Cat. Oh. Tem vários e vários. Eu tô trazendo novos animatrônicos aqui pra vocês. Inclusive, tem vários outros que eu posso estar colocando. Vamos colocar uma que todo mundo gosta. Que é a Circus Baby. Geralmente, todo mundo gosta dela. Ela é tenho, charmezinho. Pena que é assim. Ush. Um tapa e já era pra mim, né? A Penton Mango. Geralmente, o pessoal também gosta bastante. É horroroso? É. Ush, cruzes. Tá amarrado. Vamos colocar esse aqui também. Nossa, tem uns aqui que eu nem lembro que existe, sabe? Eu tô só colocando mesmo. Tem uns que eu nem me recordo. Torment Foxy. Vamos colocar aqui também. Uou. Horripilante. Já pensou você dormir e acordar com um bicho desse do lado? Deus que me livre. Eu acho que eu teria um piripaque. Nightmare Freddy. Nem sei pronunciar os nomes direito. Mas tudo bem. Gente, eu acho que eu coloquei vários animatronics. Que deu pra vocês verem assim. A gente uniu vários e vários e vários. E a coisa é complicada. Eu vou testar algumas coisinhas que eu tenho aqui. Que isso, gente? Ui, não fez nada. Eu acho que eu preciso testar. Para de falar comigo. Tá me assustando um pouco. Para. Para, por favor. Ui. Cadão. Pelo menos deu pra matar com a... Com a TNT que eu coloquei ali. Gente, eu tenho que testar minhas armas que eu fiz assim. Eu não sei pra que serve. Tá. Eu tô testando algumas armas minhas. Galera de Deus. Eu gostei. Gostei que aqui eu tô bem protegido agora. Com essa arma que eu fiz. Achei tudo. Meu senhor. Cadão. Minhas armas até que funcionaram. Minhas armas. Minhas bombas contra animatronics. E... E tududu. E tarará. Mas, gente. Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se querem uma batalha comigo. Versus animatronics. Eu posso estar trazendo... Ui. Bati minha mão. Mas é meio difícil. Já vou dizendo. Porque eles estão bem fortes. Então é isso. Um beijo. Um queijo. E se querem mais Minecraft. Coloca aqui nos comentários que eu trago. Beleza? Beijo, beijo. Queijo, queijo. Tchau, tchau. Fui. Ai, essa música assustadora dos bichos. Não tá dando certo. Eu tô ficando preocupado. Agora eu vou voltar pro meu laboratório. E pensar em mais criações. E mais vídeos pra trazer aqui pro canal. Inclusive eu posso estar trazendo novos animatronics. Beleza? Foi. Fui.